Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e sou um super fã do Brasil. É isso mesmo, galera. E eu, há dias atrás, reagia a uma banda chamada Absinto e todas as pessoas me vieram dizer Ah, essa não é a melhor música. E houve um ou dois que ainda me disseram para se tirar a carteira ou para ser um cidadão brasileiro, para ter o passaporte brasileiro e ser considerado um cidadão 100% brasileiro, isto, claro, para um gringo, eu tinha que conhecer a música Meu Ursinho Blau Blau da banda Absinto. É isso mesmo. Então é um vídeo que nós vamos ver hoje. Silvinho, Meu Ursinho Blau Blau Absinto. Eu não sei se ele vai cantar com a banda Absinto ou se ele vai cantar a solo, porque ali o primeiro nome é Silvinho. Deve ser o nome do vocalista. Por isso, bora para a música. É isso mesmo, Ursinho Blau Blau. Mas antes disso, claro, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe a sua sugestão, partilhe, compartilhe e deixe aí muitas sugestões, tanto aqui como lá no Instagram. É isso mesmo, galera. Agora sim, bora lá ver então esse Ursinho Blau 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 Blau. E aí, aê, 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 ai, meu Ursinho Blau Blau de brinquedo, vou cantar pra você um segredo, só você mesmo pra me adorar. Ai, esse meu coração tão vadio, se amarrou nesse corpo macio, ela quer me fazer pirar. Ai, que bom seria se ela se ligasse em mim, esquecer o medo e confessar que está afim. Ai, que bom seria se ela se ligasse em mim, esquecer o medo e confessar que está afim. Meus amigos, meus amigos, isto é daquelas músicas que fica colado no ouvido. Sem dúvida, eu já sei que vou sair daqui no regresso a casa e vou cantar o Blau Blau pelo caminho. É isso mesmo. Muita gente me disse que realmente era contagiante aqui o refrão ou o Ursinho Blau Blau, seja lá o que for, que era muito contagiante, que é verdade. É muito, muito bom, é muito divertida e é uma história de amor assim disfarçada do Ursinho Blau Blau. Bom, é isso mesmo galera, espero que vocês tenham já gostado deste vídeo e inscreva-se no canal, deixa o seu like e deixa aí uma super sugestão aqui para nós continuarmos com super vídeos do Brasil. É isso, bora lá. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom Fica sem mim Esquecer o medo E confessar que está a fim Ai, meu amigo Blau, blau de brinquedo Diz pra ela esse nosso segredo Vai dizer nós precisamos de alguém Adivinhar Ai, blau, blau Blau, 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 blau Ela não quer Ai, blau, blau Blau, 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 blau Ela não quer Ai, blau, blau Blau, 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 blau Ela não quer Ai, blau, blau Blau, blau, blau Ela não quer Ai, blau, blau Blau, blau, blau Ela não quer Meus amigos, que alegria aí nos anos 80 e 90 Com estas músicas muito doces e muito traquinas É isso mesmo galera, espero que você tenha gostado tanto quanto eu aqui Deste super vídeo, mais uma super música aí do Brasil Que provavelmente você não se recordava É verdade? É verdade Então meus amigos, inscrevam-se aí no canal Mais uma vez eu a repetir isto Deixem o vosso like e deixem aí as vossas sugestões Ok? É isso mesmo galera Encontro marcado para o próximo vídeo Já já vem aí, certamente Então não saia do seu lugar e até já Bye!